E você sabia dizer o montante de listações, cotações, dispensas que você ganhou em valores? Qual foi o valor arrematado? Aproximadamente R$ 700 mil, nesse intervalo aí que você se referiu, entre 6 de dezembro a 6 de janeiro. Perfeito. E, Nádia, desse montante você participou, só para esclarecer, representando os seus clientes, certo? Representando empresas, né? Representando os clientes. Você participou como pessoa física mesmo, representando os seus clientes, né? Isso, isso. Perfeito. E quanto que ficou para você de comissão do analista mesmo de listação em relação a esses R$ 700 mil em listações arrematadas que você ganhou nesses 30 dias? Aproximadamente R$ 14 mil. Perfeito. Então, R$ 14 mil no período de 30 dias, né? 6 de dezembro a 6 de janeiro, em razão aí dos R$ 700 mil de listações ganhas. Isso. É interessante até a gente abordar, porque às vezes quando a gente fala, olha, ganhei uma licitação, ganhei várias licitações, um montante por R$ 700 mil. Então, esse é o montante que a Nádia venceu para os clientes dela, utilizando o conhecimento dela, as estratégias certeiras que fizeram ela ter esse tipo de resultado, né? E a comissão dela como analista, master de licitações. Então, não é a Nádia que vai entregar o produto, o serviço.